Atendendo a uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria fracionando entorpecentes em uma mata nos fundos do bairro Grande Horizonte, na zona sul da cidade, policiais militares da ROCAM, apoiados pela equipe do Canil da PM, foram até o local. Durante as buscas na mata, os policiais não encontraram a pessoa denunciada. Porém, com o apoio do cão farejador TAS, os policiais localizaram certa quantidade de maconha. A droga apresentada no plantão policial pesou quase 700 gramas e estava dividida em três porções maiores e três porções menores. Os dados da pessoa suspeita, conforme a denúncia, também foram apresentados na Polícia Civil para os trabalhos de investigação.